Na reportagem anterior mostramos que a atual sede da UDESC em Balneário Camboriú é muito melhor que a antiga junto com uma escola municipal. Mas com o fortalecimento do ensino superior gratuito, começam a surgir novas aspirações na cidade, como a vinda de outros cursos. E o atual prédio, com oito salas de aula, vai se tornar pequeno demais. Por isso se deseja também a construção de uma sede própria da universidade. Eu acho que o desafio é a gente se abraçar e prosseguir na luta. A luta que teve um apoio muito grande da Igreja Luterana e de N instituições. Nós poderíamos dizer que toda a população da região, mais especificamente de Balneário Camboriú, se abraçou para trazer a universidade gratuita. Os próximos desafios giram em torno de um estudo, um levantamento que será feito através de uma comissão específica para isso, da UDESC, para levantar a vocação da região, quais cursos seriam interessantes ter na região, quais cursos já tem, já são oferecidos por outras universidades. O próximo desafio seria esse, além da construção de uma sede própria, porque hoje a sede que a gente está aqui, mantida pela prefeitura, é alugada. Um dos locais que pode receber o campus da UDESC, de Balneário Camboriú, é este terreno, que fica bem próximo às lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto, da EMASA aqui de Balneário Camboriú. O local está em fase de terraplanagem. Esse terreno pertence à Kazan, e está sob a administração da Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA de Balneário Camboriú. A EMASA chegou a doar o terreno ao UDESC para a sede, mas a Kazan entrou na justiça pedindo de volta. O prefeito ofereceu outro terreno, na Praia do Estaleirinho, para a construção do campus, mas as negociações seguem. Antes de tudo isso acontecer, é preciso que o braço da UDESC, que oferece o curso de extensão em Balneário Camboriú, seja transformado oficialmente em campus. E assim, a universidade firma as raízes aqui. Tem tudo para ter um grande futuro e uma grande qualidade de crescimento na UDESC, aqui em Balneário Camboriú. Depois disso, a luta não acaba, apenas muda de fase. Esta é a nossa vez, esta é a nossa hora, e o significado é colocar a nossa região dentro do mapa daquelas cidades, daquelas regiões, que entram no ensino superior gratuito e de qualidade. E nós vamos continuar pedindo, com certeza, porque aqui eu estou falando, não só como líder político, mas como cidadão de Balneário Camboriú e alguém preocupado com educação. Nós pedimos terreno, ganhamos, nós pedimos o recurso para a construção, efetivamente vem, pedimos para que a UDESC fosse um campus e o governador Leonel Pavão vai ter essa incumbência histórica de assinar o decreto, transformando ela, efetivamente, em Balneário Camboriú. E nós vamos continuar pedindo, porque nós vamos querer a construção maior, nós vamos querer muito mais salas, nós vamos querer novos cursos, e aí nós vamos, não para, né? Felizmente não vai parar e nós vamos continuar pedindo mais e mais educação de qualidade para Balneário Camboriú. E esse pessoal sabe cobrar, afinal, eles estão se formando em administração pública. A gente vai atrás de novos cursos, vamos buscar um novo terreno, já estamos vendo com a prefeitura um novo local, já temos a verba para construir um novo prédio e, assim, a partir do dia 20, tudo vai mudar aqui na história da UDESC em Balneário Camboriú. Ainda mais pelo curso que vocês estão fazendo, a administração pública, vai ser difícil alguém conseguir enrolar vocês dizendo que não dá. É, com toda certeza. Aqui a gente aprende, não só no curso, mas a vivência do centro acadêmico, a gente convive com políticos, a gente conhece, já tem bastante contatos, a gente está por dentro desse meio, não vai ser fácil enrolar a gente, não, nessa história. É por causa da luta deles que hoje Balneário Camboriú tem ensino superior gratuito e de qualidade, e em breve terá novos cursos e pode se tornar um polo de ensino superior gratuito no Estado. Boa sorte para eles!